Olha, a gente falou agora há pouco sobre o setor de turismo, um evento que está bastante movimentado, mas o comércio também. Porém, os consumidores estão buscando estratégias para as compras de fim de ano. A alta do dólar acaba gerando impactos no bolso dos brasileiros. Tem que pesquisar bastante, pechinchar bastante para encontrar itens mais em conta. Elas não são o ponto principal da ceia de Natal, mas dão um toque especial na refeição. São as frutas cristalizadas, a ameixa desidratada e a tão temida uva passa. Tudo muito gostoso e também mais caro este ano. Poder aquisitivo devagar e tem que comprar menos, mas não pode deixar de ter, né? Compra em menor quantidade. Isso, mas que compra, né? As castanhas, desde as doces até as salgadas, também estão mais caras. O quilo da quebrada pode sair por R$ 33,00. As normais da nossa terra, por R$ 45,99 na promoção. Está demais, caríssimo. Mas eu lá, meus filhos, queria fazer, digamos, meu filho, não quero não. Não tenho animação. Eu sou uma velha que gosta de comer tudo. Gosto de comer bom, gosto de comer tudo. E o preço, hein? O preço, mas dá para levar. Quem não compra muito, compra menos. Como eu comprei de menos, mas dá para fazer a ceia legalzinha. Apesar do preço, o produto enche os olhos de quem vem de fora e quer saborear as oleaginosas. Além de ficar bonito, é mais saudável, né? E os preços? Os preços a gente negocia. O aumento desses alimentos e de muita coisa que a gente consome está relacionado à alta do dólar. E quando a gente fala de produtos importados, esse impacto é ainda maior. Quer ver um exemplo? O vinho de Natal, os importados do Chile, de Portugal, são um pouco mais caros. E aí, para levar para casa, às vezes vale a pena pesquisar bastante e levar até um brasileiro com a mesma qualidade. Nesta loja de vinhos, os preços variam semanalmente, a depender da cotação do dólar no mercado. Chega a receber tabelas semanais de ajuste de preço nos vinhos, devido a essa oscilação do dólar. O consumidor, ele já começa a selecionar mais esse produto, o vinho? Sim, já começa sim a selecionar mais, inclusive optando por vinhos nacionais, que hoje você tem um custo-benefício excelente, né? E a qualidade que entrega já chega aos grandes vinhos importados. Falando em dólar, nesta segunda, a moeda fechou em alta, avançou 1% a R$ 5,74. Foi o maior patamar desde março, quando chegou a R$ 5,76. Para os economistas, as variações para mais são preocupantes, o que faz refletir sobre as escolhas na hora do consumo do fim de ano. O cliente, ele tem que ter em mente que ele pode substituir alguns dos elementos que compõem essa mesa de Natal. Primeiro, usar frutas tropicais, facilmente encontrado aqui em qualquer feira, como manga, abacaxi, melancia, entre outros. Segundo, fazer o uso de bebidas nacionais, como vinho e espumantes, que tem um preço muito mais baixo do que os importados. Terceiro, fazer uma boa pesquisa na hora de realizar essas compras, já que a comparação entre os fornecedores é muito elevada. E a gente pode fazer uma economia de até 50% nesses produtos para compor a nossa mesa.